Acidentes em série na Avenida Abram Lincoln, no Conjunto Cafezal, aqui na Zona Sul de Londrina. Primeiro um carro invadiu o canteiro central e atingiu outros dois veículos que estavam parados ali. A motorista disse que apresentava sinais de embriaguez, tinha até lata de cerveja vazia do carro. Na sequência, 100 metros depois, outro motorista acertou em cheio a traseira de um caminhão. E aí a coisa se complicou, né? Volta comigo aqui! Ele bateu no caminhão, disse que o motorista do caminhão falou assim, ô, olha o prejuízo que você deixou aqui, você não vai parar para conversar comigo? Ele, não, agora não dá, porque eu estou indo resolver um problema com a minha mulher lá. Se eu não for, meu amigo, você não tem ideia. Pô, mas você tem que assumir a responsabilidade aqui. Você não conhece a minha mulher. E vazou! Vazou, vamos acompanhar! O parabrisa do carro chegou a sair por inteiro na colisão. Já a frente ficou completamente destruída, perdendo até a placa. Os outros dois veículos também tiveram muitos estragos. Os airbags de um deles abriram com impacto e evitaram o pior no conjunto cafezal, zona sul de Londrina. A motorista de um Uno seguia pela avenida Abraham Lincoln e teria perdido o controle da direção quando passava por uma leve curva invadindo o canteiro central e se chocando contra o veículo que estava do outro lado da pista. Ela só parou no momento que bateu de frente com um carro estacionado que não tinha nada a ver com a história. Por sorte, no momento do acidente, nenhum pedestre passava por aqui. O Felipe voltava para casa com a esposa quando foi surpreendido. Ele está tentando vender o carro e não tem seguro. Nós estávamos vindo aqui pela avenida. A outra passageira cruzou a avenida em alta velocidade, cruzou o canteiro e acabou batendo na gente, fazendo essa fatalidade que aconteceu. E você colocou o carro para vender e agora vai ficar no prejuízo? É, essa questão. Agora estou esperando a polícia chegar para verificar quais são as próximas etapas, condutas a serem tomadas para a gente poder estar tentando reaver essa questão. Dentro do carro da motorista que causou o acidente, foi possível ver diversas latas de cerveja. Segundo testemunhas, ela estava em alta velocidade. Se você estivesse em alta velocidade aqui, provavelmente teria sido muito pior o desfecho de tudo isso. Com certeza, com certeza. Se vocês puderem ver ali, realmente, nas imagens devem ter feito. A outra passageira estava alcoolizada, tem latinhas de cerveja dentro do carro. Ela estava com aquele cheiro etílico forte. A motorista, Mayara Cristina Penedo, de 26 anos, e a passageira do outro carro, Fernanda Prado Basso, de 24, ficaram feridas. As duas foram levadas para a UPA do Jardim do Sol. Apesar ali da cinemática forte, as vítimas tiveram ferimentos leves em um dos veículos. Tinha duas vítimas, uma delas do sexo feminino, 24 anos, necessitou de atendimento e foi encaminhada. Ela tinha ali uma fratura em joelho direito e no outro veículo a condutora apresentou ferimentos leves. Também foi encaminhada ao hospital. Enquanto o SEAT atendia a situação envolvendo os três veículos, aconteceu um outro acidente cerca de 100 metros de distância. Um carro que seguia pela avenida Abraham Lincoln entrou com tudo na rua Adalmira Ferreira Martins e bateu na parte lateral e traseira de um caminhão. Aqui no chão ficaram os estilhaços do vidro do lado do motorista, que foi onde acabou acontecendo a colisão. E foi tão forte que o ferro, que fica aqui na parte de trás, saiu com tudo. E o pior foi que o motorista do carro fugiu. Ele simplesmente disse que precisava resolver uma questão envolvendo uma mulher. Eu tava parado aqui no paro e o carro veio lá pra cá e fez isso aí. Não deu explicações pra você por que ele fez uma curva aberta? Correndo atrás da mulher. Correndo atrás da mulher. Tava passando mal? Tava fugindo? Agora o problema deles eu não sei o que se trata, né? Por pouco, o para-choque do caminhão não pegou no motorista. Já o Paulo, que tinha uma viagem de trabalho marcada, quer saber quem vai arcar com o prejuízo que ficou. Deixou o prejuízo. Mas vou tirar pra cadeira agora, vamos ver o que vai suceder. Esperar o trânsito chegar pra ver. Dor de cabeça pra você encerrando o domingo desse jeito? Exatamente. Chegando do trabalho, isso daí. O senhor Paulo falou pra ele, né? Falou, ó, eu marquei tua placa, você vai ter que se ver com a justiça. Ele falou, com a justiça eu me vejo depois, eu vejo depois, eu posso até recorrer com a minha mulher, não. O sujeito tinha tanto medo da mulher que saiu correndo de lá, gente. Obviamente que ele vai ter que pagar o prejuízo. E eu queria entender, tá? Tem uns amigos nossos aí que são assim também, né? Vixe! A hora que acabou, o sujeito tava assim, né, por quê? Eu sou o cara aqui, quem manda lá em casa sou eu. Mas chegou uns lápis... Ou então é assim, né? Toca o telefone e vai... Tá. Quieto, quieto. Para, para baixo. Oi, amor. Não, tô aqui, não trabalha ainda. É, não. É, pediram um relatório pra mim aqui, né? É, sujeito tem medo de chegar em casa e dormir no sofá. Vou falar, hein, gente. Não, não, não. É, sujeito tem medo de chegar em casa. Não, não, não.